Música Salve galera, vamos agora ver o que vai rolar neste final de semana na agenda do Revista 53. Vamos começar com a sexta-feira, dia 9 de dezembro. Na Fundarte, às 8 da noite, acontece a mostra de teatro do curso básico, no Teatro Terezinha Petricardona. A entrada é gratuita, com retirada de senhas na Fundarte e doação espontânea de um brinquedo. No Gastropub em Montenegro tem a apresentação da banda The Jax. E agora vamos conferir todos os eventos de sábado, dia 10 de dezembro. No Aeroclube de Montenegro vai acontecer a segunda edição do Aerofestival, com voos panorâmicos, acrobacias aéreas, exposição de carros e motos, praça de alimentação e shows musicais. Vai ter show da banda Jábulas no pastel.com em Montenegro. E no Gastropub tem a apresentação do The Room Brothers. Em Capela de Santana, no Society Virador, acontece o maior concurso do estado, o modelo Rio Grande do Sul, produzido por Carlos Soares. E no domingo, dia 11 de dezembro, vai ter novamente o Aerofestival no Aeroclube em Montenegro. E vai ter a terceira edição do Rio Grandense Open Sports, com diversas atrações, um dia inteiro de atrações para os fãs do esporte. E no Cine Mais Arte, em Montenegro, tem o filme Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam. E para as crianças tem o filme Trolls. E tem também o lançamento do filme Jack Reacher. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveitem bastante um ótimo final de semana pra todos vocês.